Eu não sei o que está acontecendo neste Big Brother Brasil. Falei pra mim mesmo, vou fazer o povo ganhar dinheiro, afinal o povo vai fazer visualização, como que faz vídeo curto, shorts, essas coisas que dá dinheiro. Mas o quê? Vanessa Lopes olhou na minha cara e falou, eu duvido. Eu te desafio, Carlos. Fala seus índios, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E a gente precisa conversar de Vanessa Lopes. Pra quem não sabe, Vanessa Lopes é uma TikToker muito famosa. E como ela mesmo já disse... Eu tenho acho que 40 milhões de seguidores, Alane. Eu tenho acho que 40 milhões de seguidores, Alane. Eu tenho uma equipe e eu tenho família. Não tá pegando bem, tirar a sanidade mental e o coração de uma pessoa de 40 milhões de seguidores. Além dos seus 40 milhões de seguidores, ela também já entrou em campo. De chapadinha na gaveta. Ela que chega assim, ó, de chapadinha na gaveta. Pra roubar o seu coração. Vem, vem. Agora que você já foi introduzida aqui em Avanessa, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela aqui. Porque ela foi convidada pro Big Brother Brasil, sabe? Aquele programa das casas mais vigiada do Brasil. E Vanessa Lopes está dando o que falar, mas eu preciso falar uma coisa. Eu tô muito decepcionado com ela. Vanessa, tu me decepcionou. Hoje pela manhã eu acordei e me deparei com essa cena. MC Bin Laden estava triste. E o motivo foi você, Vanessa Lopes. Você deixou muito bem triste. E pelo que eu entendi, tudo começou na festa de ontem à noite. Como é a música? Tocou várias. Tocou tá tranquilo, tá favorável. Tocou tá tranquilo, tá tranquilo. Eu acho que é meio que unânime que todo mundo conhece uma música. Tá, não é todo mundo. Mas, cara, você imagina que Vanessa Lopes, uma tiktoker conhecida, que já fez dancinha de mais de 8.958. 4, 5, 8, 9, 2, B, A, 3. Ela com certeza conhecia a música. Então isso aí meio que deixou aquele ar. Todo mundo na sala, tipo, que ela tá se fazendo de... Nossa, não conheço, você não é tão famoso assim, cara. Ficou muito emocionado. Ah lá, Yasmin até cantou, ó. Ela tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo. E, pô, é muito triste porque olha o que ele fala. O bagulho surreal que aconteceu hoje, tá ligado? Entendi. Ele tava mó feliz. A música dele tocou em rede nacional, ele tá no programa. Eu até então sou Tim MC Bin Laden, tá? Esse vídeo é no dia 18 do 1. Não sei quando vai tá acontecendo aí alguma coisa, né? Só pra deixar claro. E Vanessa Lopes, pelo jeito, gosta de um bafinho. Por que que eu digo isso? Mano, ela jogou as escovas de todo mundo fora. A situação pra todas as mulheres que eu acho que estão sofrendo aqui nessa casa. Por que que a gente tá sofrendo? Eu vou te explicar. Nem a Yasmin que conversa com o ET tá entendendo mais nada. Yasmin, eu tô lendo uma parede. Eu nunca li um livro na vida e a Vanessa tá lendo até as paredes. Porque eu li um livro. Você leu o mesmo livro que eu. Ih, ela leu. 1900 e não sei o quê. É inspirado nesse programa. O olho que tudo vê. Sim. Por que que fui eu que encontrei os olhos na parede? E por que que quando eu tô de frente, todos os olhos são abertos e só o meu tá fechado? Porque a mais cega da casa era eu. Essa mina é maluca. Eu vou falar o quê? Ai, cara, tô aqui assistindo o seu vídeo pra você comentar, falar aí alguma coisa. Eu vou falar o quê, cara? Tu entendeu alguma coisa que aconteceu aqui? Tu entendeu? Eu não entendi. E nem só de loucuras, Big Brother. Como, por exemplo, aqui, Lucas Pisani, ó. A gente acende um. Lá fora a gente acende um. Ele que saiu já, ó. A gente acende um. Uhum. Vamos acender. Eu já tô aqui, ó. Acendi junto aí. Com certeza ele tava falando de uma vela dessa. Eu não tenho dúvidas que era disso que ele tava falando. E pra você que tá precisando renovar o seu vocabulário. Graça, enfia no cu esse arco e vai saindo daqui, caralho. Vamos entender esse xingamento. Enfia no... E vai de meteoro pra fora da estratosfera. E vai de meteoro pra fora da estratosfera. Mano, a cara do Rodriguinho. Sério, enfia no cu e vai de meteoro pra fora da estratosfera, caralho. Yasmin Brunet se mostrando uma mulher de muita classe aí ao longo do que a gente já viu aqui, né? Mas falando de Rodriguinho... Não vai treinar, cara? Um dia, pelo menos? O Rodriguinho tá perguntando se ela vai treinar, né? Não sou eu que tô dizendo, né? Agir aqui, ó. O Rodriguinho... Será que você quer comer sem fim? Faz um treininho. Sim. Sim! Você não vai treinar, cara? Sim. Cláudia, senta lá. E a mãe da Vanessa fez questão de explicar sobre a Vanessa e tudo mais, ó. Sim, na vida real. Ela é muito... Não é pra se preocupar. Ela é pensativa. Ela pensa muito. Pensa muito. E ela tá mais dentro do jogo do que muita gente, tá? Ela tá vivendo aquilo ali. Ela tá levantando as teorias dela. Quem é do bem, quem é do mal. Ela erra, ela acerta. Isso é viver o Big Brother, tá? É isso. Eu tô muito feliz. Ela foi pra lá, ela tá vivendo. Ela tem seus momentos, mas depois ela volta. Ela é assim na vida real. Então, não tô surpresa com nada. Sem se preocupar, gente. Tô achando a participação dela incrível. Então, pra você que tava se preocupando, pode ficar tranquilo. A mãe dela já confirmou que tá tudo bem. Isso aqui me deixou muito triste. Vamos ver o que eu tô então, pro paredão? Ah, velho. Você tá falando de ir pro paredão, mano? É, você que tá falando de paredão. Eu disse pra você, eu não quero falar de jogo. Você tá falando de jogo aí? Não tô falando de jogo. Tô jogando coração, filho. Tô falando de jogo, mano. Tô falando que o que você falou, eu não gostei. Eu te falei várias vezes que eu queria jogar com o coração. Você nunca respeita o meu momento. Nessa edição, a gente teve algo inédito. Foi, no mínimo, uma semana até alguém falar dela. Olha a olhadinha. Olha essa olhadinha aqui. Quem tá vendo comigo, olhou no lance aqui, ó. É família. Respeita que eu não quero falar de jogo. Não, eu tô falando de jogo. E foi muitas coisas ao longo da noite aí, da manhã, né? Por isso que... Oxi, tá louca? Tô loucona. Olha. Ela falou que eu votaria nela. E eu só falei assim hoje, mano. Tá duvidando o meu caráter, mas tudo bem. É, me passa de louca mesmo. O Brasil tá vendo. Isso aí tá complicado. E o que falar do nosso guerreiro mais forte, Davi? Olha aqui, Vanessa. Nem João Kleber foi tão baixo assim no teste de fidelidade. Nem João Kleber. Nem no TikTok. Olha, olha, olha essa passada. Meu Deus. Aí jogou o pezinho ali. E olha o Davi. Davi aqui, ó. Não, 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 não. Tô vendo, não. Eu não tô vendo nada aqui. Minha mulher tá vendo? Peraí. Deixa eu arrumar aqui. Não, não, não. Peraí, peraí. Calma. Não, não. Caso não tenha ficado claro, sei que foi só um vídeo de humor, de react, reazinho. Nem por um segundo eu quero que alguém vá atacar a Vanessa ou falar da família ou dela, ou do jogo dela. Pelo contrário, eu tô começando até a me animar a assistir o Big Brother. Eu sinto que de uns anos pra cá, tanto o espectador quanto o participante começaram a entender que isso ali é um jogo. E eles tão começando a entender que isso aqui é pra gente se divertir, é pro telespectador, é pra quem tá assistindo manipular as pessoas lá dentro. Tranquilo, demorou só 24 edições pra isso acontecer? Só, mas eu acho que a galera tá entendendo. Se você chegou até aqui, não fecha o vídeo ainda. Eu tô pedindo isso em todos os vídeos e vou continuar repetindo. Sempre que você ver um vídeo meu, por favor, assista até o fim, desde que seja mutado, desde que... Não me importa, só assiste até o fim. Se for a primeira vez que você tá aqui, se inscreve no canal ali embaixo e deixa o joinha. E na moral, não vamos tirar a Vanessa ainda não, cara. Deixa ela se divertir mais lá, deixa ela falar as coisas dela. Deixa aí, deixa aí, deixa aí que tá bom, tá? Ah, eu vou ali que o Lucas Pizzani tá me chamando, tá? Beijo!